Sra. Presidente, Sras. Deputadas, Srs. Deputados, Sra. Secretária de Estado, Sra. Ministro da Presidência e dos Assuntos Parlamentares. Devo, desde logo, fazer um aviso, porque quem ouvir este debate não perceberá de imediato que há uma unidade de combate ao terrorismo em Portugal, de um momento estereo público, não um, a existência de informação, combate ao terrorismo até ao Estado e exige. Eu creio que não vamos aqui desmerecer aquilo que as autoridades sociais fazem e têm como tarefa no combate ao terrorismo e à criminalidade altamente organizada. Eu gostaria de colocar ao Sr. Ministro da Presidência e dos Assuntos Parlamentares a dúvida sobre a conformidade constitucional deste regime do sistema de informações da República Portuguesa. E não apenas naquilo que é objeto de uma densa comunicação da Comissão Nacional de Proteção de Dados, acerca do facto se o controlo do tráfego de dados contendo ou não com a Constituição, porque se tem acesso ou não tem aos conteúdos das comunicações e como tal estaria proibido pela Constituição da República. Eu creio que a questão é muito mais larga do que isso. Porque para nós, o Bloco de Esquerda, é óbvio, contendo com a norma constitucional, mas ela é muito mais vasta porque é todo o tráfego de dados, é a localização de um cidadão português, e é só desses que me ocupa agora, de um cidadão português, é a informação bancária, é a informação fiscal, ou seja, qualquer cidadão ou cidadão, terá a sua vida vigiada dos seus familiares. Eu coloco-lhe perguntas relativas aos direitos pessoais que estão garantidos pela Constituição. Certo, em muitos países da Europa os serviços de informação têm competências deste chefe. E, Sra. Ministro da Presidência dos Assuntos Parlamentares, e o controle democrático do Estado é tão débil como aquele que existe na República Portuguesa? Nós, os cidadãos portugueses, podem ter a sua vida inteiramente vigiada a partir de uma suspeita ou de uma mera atitude aleatória por parte de um conjunto de serviços, mas qual é a magistratura que controla isso? Quero concluir, Sr. Deputado. Há uma magistratura a controlar isso? Não há nenhuma magistratura a controlar. É pior do que o processo criminal. Sr. Presidente, nestas circunstâncias eu creio que o Governo devia ver que não é uma comissão tipo entidade administrativa, composta por magistrados, que é uma magistratura. Não é uma magistratura, é um arremedo, mas não tem as competências nem os poderes que os cidadãos esperam que as magistraturas tenham em relação à garantia dos seus direitos. Obrigado.